O que é o Museu Nacional da Artática? O pintor Karno Naisen, neste caso deste biombo, vai representar uma série de portugueses da cidade do Barco Negro, Nagasaki, a cidade da Ilha do Sul do Japão. O que é fantástico e extraordinário é como os nossos, enfim, anfitriões japoneses se atenderam aos detalhes mais ínfimos desses estranhos ocidentais que chegavam de uma forma algo tumultuosa, barulhenta, com objetos estranhos que eles nunca tinham visto, fazendo barulho com comportamentos pouco habituais numa sociedade civilizada e requintada, aliás, percebendo-se pelo requinte da qualidade da própria pintura, dos detalhes que a pintura tem. Reparem que é a primeira vez que os japoneses contactam com ocidentais. Os portugueses chegaram ao Japão em 1543, por essa altura ali se vão instalando pela mão das missões, da missão jesuítica dos jesuítas que vão tentando cristianizar o Japão, vão ter naturalmente algum sucesso, particularmente nessa zona do sul, dirigindo-se fundamentalmente às ilites sociais e isso é uma das formas que os jesuítas usavam, analisavam a sociedade e percebiam como era possível cristianizar aquela zona do mundo. Pois no Japão vão direitos aos daimiros, às personagens mais elevadas da sociedade japonesa, tentando convertê-los ao cristianismo. A partir daí, estabelece toda uma quantidade de linhas de contato, nomeadamente a área comercial, o contato comercial com o Japão que depois do fecho do Estreito de Malacca estava naturalmente isolado do resto do Oriente. Os japoneses conheciam a China, conheciam as Coreias, a Península da Coreia, mas não muito mais para além do Estreito de Malacca, onde eles não passavam. Nós sabemos que havia japoneses que comerciavam em Malacca, eram conhecidos como os Léquios, que vinham da ilha de Léquio, mas daí não passavam e portanto não conheciam o resto do mundo. É muito interessante a forma como o pintor vai caracterizar cada uma dessas figuras. Das figuras dos portugueses, com estranhos rostos, narizes enormes, roupas extraordinárias, animais que nunca se tinham visto, como os pavões, canelos, burros, elefantes e os próprios objetos, cadeiras. Naturalmente os japoneses sentam-se no chão, não em cadeiras. As roupas de algodão finos, as bombachas, aquelas grandes calças que os portugueses usavam, despertavam a maior curiosidade. Também as raças, as distintas raças do resto do mundo, tanto pessoas de raça indo-europeia, de rosto branco, como pessoas do Médio Oriente, ou negros que fazem petrapezismos nas linhas do barco. Portanto, é de facto absolutamente extraordinário a maneira como o pintor que faz estes biomas vai reconhecer todos estes detalhes. E é mais do que isso. O que importa efetivamente nestes biomas é perceber como os outros nos viram a nós e como pela primeira vez este representava o ponto final daquilo que é a primeira globalização do mundo. Como o mundo todo finalmente se encontra desde o Ocidente até ao Extremo Oriente.